Música Luiz Coronel nasceu em Bagé, é bacharel em Direito, Sociologia e Política. Em Porto Alegre trabalha como diretor de publicidade. Poeta e compositor musical, ganhou diversos prêmios nas Califórnias da Canção Nativa. Em sua obra, retoma a tradição do cancioneiro sul-riograndense. Em 2012, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Bagé é a capital da minha infância. E a infância é a verdadeira pátria de um homem, dizia o Balzac. As pessoas às vezes me perguntam por que eu não faço uma música para Bagé. Eu tenho um poema que eu acho que eu digo tudo o que eu tinha que dizer sobre a cidade. Uma rua começa em minha infância e termina em meu coração. Rua 7. Nessa rua eu vi Verônica secando o rosto de Jesus. E bicicletas engalanadas saudando a semana da pátria. À frente do conservatório, eu descobri a graça das bailarinas. Na Praça Silveira Martins, minhas velhas tias, a imaginação e a memória, tricotam as longas mangas do tempo. E lá onde a rua se estreita, numa casa muito branca, dorme encoberto de mármore e silêncio, pessoas que eu muito amei. Toda a infância é feita de sombras e luzes. Eu tenho muitas luzes que foram as pessoas generosas, bondosas que me acolheram. Meu pai morre quando eu tinha dois anos e meio. Eu tive uma via cruzes, ou via sacra, ou via profana, de várias casas, até que um tio, tio de alma, que foi um anjo da minha infância, me adotou. Eu não tinha quatro anos quando cheguei na casa dele. E eu disse para ele, e se o seu Getúlio disser que pronto, 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 que eu tenho que ir embora. E o tio de alma passou a mão na minha cabeça e disse, tu é o gurizinho da casa. Então, a partir daquele momento, fiquei morando com o tio de alma, uma tia solteirona, que mandava eu tomar banho, olhando para cima para não ver as partes pecadoras. e a avó botava quatro cordas nas cobertas para que o pecado não subisse para cima da minha cama. Até hoje, eu ainda tenho pesadelos que eu estou amarrado na cama. Por isso eu digo que a infância, a infância é um terreno, é um cenário de luzes e sombras. Existe um ator americano muito gracioso, Robin Williams, ele diz assim, que a melhor coisa do mundo é escrever a sua biografia, porque é a única forma de mexer no passado. A gente pode manipular o passado, selecionar, iluminar com maior vigor. Mas eu me lembro, assim, cenas muito distantes. Eu me lembro em Piratini, viajando 16 quilômetros para ir até o clube, onde havia um armário com alguns livros. E eu lia os poetas portugueses, ao meio da garrete. E também me lembro, também, muito pequeno, gazeando aula para ir para a biblioteca em Bagé. Então, desde cedo, os livros foram o meu fascínio. Eu gostava de pegar as músicas que estavam no sucesso e fazer letra para elas. Eu fazia novas letras. Os meus amigos me achavam maluco e chato fazendo aquilo. Mas, para mim, aquilo era um prazer. E, na aula, eu fazia muitos poemas para os meus versos, meus colegas, quase sempre versos ridicularizando, que era uma forma de ganhar muitas inimizades. Uma vez, eu fiz um verso para as pernas da professora. As pernas da professora são ternas. São ternas e eternas as pernas da professora. O menino o levou correndo e deu para a professora. Eu pensei que ia ser expulso do colégio das freiras. Mas, não, a professora me convidou para o aniversário dela, onde eu ganhei um bolo com merengue cor-de-rosa. Ao comer o bolo, eu digo, olha, esse negócio de escrever poesia dá certo. E tem bons prêmios, merengue cor-de-rosa. Primeiramente, eu fiz vestibular na URGS, em Pelotas. Saí muito bem, tirei. Depois, a minha família não tinha como me manter em Pelotas. Eu vivia de um dinheirinho que a mana mandava, que o tio, eu estava com muitas dificuldades. E aí eu vim para a casa do estudante em Porto Alegre. Fiquei tirando direito em Pelotas e filosofia na URGS, aqui em Porto Alegre. Então, eu dava pé. E para viver a primeira fase, eu vendia batida de abacate. Os estudantes voltavam de madrugada e tinha o Coronel Osbar, onde eu vendia batida de abacate, com leite condensado, com limão. E aí eu descobri uma saída financeira para a minha vida. Eu pegava os livros, sublinhava e fazia polígrafo, com xerox. Era no mimiógrafo, um cheirinho de álcool. Ia para a frente dos cursos de pré-vestibular e gritava, olha a Segunda Guerra Mundial, olha a Primeira Guerra Mundial, olha a Inconfidência Mineira. E um dia o professor Rick Paul desceu e disse, guri, o professor de História foi viajar, era o Arno? Tu não quer subir lá e conversar com eles? Subi, fiquei professor de pré-vestibular há 12 anos. Comecei há 19 anos. Então, eu era um gurizinho, licenando História. Isso me ensinou muito, me obrigou a ler muito, me obrigou a ter uma consciência histórica, que vai se repercutir mais tarde, quando eu faço a campanha da democratização do Brasil, a convite do Pedro Simo, Luiz Guimarães, Hamilton Chaves, Brasil, MDB, o Povo de Novo, MDB, você sabe porquê. Aí já estava o publicitário com consciência política. O que é meio raro, o publicitário tem sua própria linguagem, que eu acho que o Chico Buarque tem uma frase muito boa numa letra dele que diz, acostumou na fantasia. Os publicitários geralmente acostumaram na fantasia e estão ausentes aos grandes dramas do mundo. Os publicitários não veem essas populações que atravessam o Mediterrâneo e os seus barcos naufragam. Os publicitários não veem a tragédia do exército islâmico, não veem o desencontro do mundo e parece que as crianças estão, os seres mais felizes do mundo porque ganharam iogurte, e o papai e a mamãe são seres soberanamente belos, como se a vida não estivesse engasgada em dúvidas, mas também alicerçada em voos. A propaganda tem essa dívida com a sociedade. Ela envolve mais verbas do que a educação, do que a educação pública no mundo. Ela não tem o direito de colocar 100 milhões de brasileiros de cócoras para dizer abobrinhas. A minha luta na publicidade, que me conhece, foi sempre conferir poesia. Quando se cria, o Beto dirigiu, criou o roteiro, um comercial como, por exemplo, aquele que dizia somos anjos de uma só asa, somente abraçados podemos voar. Eu estou indo ao século XVI, estou encontrando um poeta italiano do século XVI, acusado por Torquemada. Então, estou buscando a herança cultural para dentro da propaganda. E muitas vezes consegui fazer isso. Textos do Fernando Pessoa, textos do Mário Quintana. Eu acho que a propaganda tem que mergulhar na herança cultural. Não pode achar que o mundo está dentro de suas paredes, que ali estão todos os criadores. Não. Beethoven faz jingle maravilhoso. Está aí as campanhas do futebol com a nona sinfonia de Beethoven. Meu Deus do céu, vamos viajar para a herança cultural. Vamos deixar de achar que meia dúzia de meninos dentro das agências são os depositários da cultura do mundo. Agora eu fiz uma conferência para juízes brasileiros, uruguaios e argentinos, sobre a justiça no tempo. E eu abri com uma frase que me encanta do Borges. O presente é aquele instante breve, devorado pelo futuro. Mas mesmo assim, existe o presente do passado, a que se chama memória, e o presente do futuro, a que se chama esperança. Eu acho que uma frase como essa do Borges, já nos abre trilhas para poder pensar nessa coisa fantástica que é o tempo. O tempo não desmiolou, não degringolou, não saiu da estrada. Ele está procurando novos caminhos. Se deram três processos de globalização. Primeiro, a Pax Romana. Os romanos vão ao Egito. Lá o Marco Antônio dá uma cochilada com a Cleópatra. O segundo momento foi, até eu me emocionei quando cheguei lá em Portugal, e cheguei ali no Forte. Os portugueses, 100 mil habitantes saem a descobrir o mundo, a Ásia, a África, a América, junto com os espanhóis. Foi o ciclo das navegações. E o terceiro ciclo desse fenômeno de globalização é a revolução da informática. Esse, só citando a fase de um filósofo francês. Hoje o que é não é mais e o que vai ser ainda não é. O mundo ainda não sabe o que é. Sabe que o que está aí não é mais. As formas de representação política envelheceram, as massas se inquietam, os parlamentos não representam mais a inquietação das massas. Então a gente não sabe ainda como a sociedade vai encontrar seus caminhos. Mas eu tenho a impressão de que o ser humano, aí eu vou citar Marx, é habilitado a resolver os problemas que ele cria. Mas me agrada muito o humor. O humor é sentir cócegas na alma. E é muito interessante que nenhum humorista brasileiro soube fazer o gaúcho. E essa linguagem gaúcha, ela é única. O Rio Grande do Sul é um estado ao sul de si mesmo. Todo gaúcho é estabanado no alegórico e cauteloso no essencial. Essa é uma frase que eu digo sempre. Aquele jeito estabanado no fundo, ele é um ser cauteloso. E o cavalo verde, para dar uma ideia dessa linguagem gaúcha. Joveniano, centeno, era flaco de corpo e largo de alardes. Chegou-se à venda, pôs o pé no sepo e por ali foi sequedando, até que o lusco-fusco aquietasse os cuscos. Quando botou o pé na soleira, para sair, deparou seu cavalo tordilho, pintado de verde. Adentrou-se com pose de quero-quero e debaixo do lampião deu grito de guerra. Se tem mãe de respeito, que se apresente. Veio lá do fundo Salustiano, com uma faca caridadeira de palma em meio, e que lhe disse, o cavalo na cor dos campos te serve melhor de montaria. Salustiano era um homem tão feio que quando nasceu vieram duas cegonhas, uma para entregá-lo, outra para pedir desculpa. Tonto de susto, o joviniano respondeu, meio gago, eu só vim avisar que a primeira demão está seca. Esse é o humor gaúcho, é um humor que não é contra ninguém, ele é diferente da anedota, ele é diferente do conto, ele tem um pouco daquela herança do vamos contando e misturando fantasia com realidade, que o galpão ensinou enquanto se tomava mate, se cevava mate e se picava o crioulo, o fumo crioulo. Há uma frase muito cruel sobre o regionalismo que querer reinstaurar a tradição é botar uma escada num muro que caiu. Eu acho que todo regionalismo, como tentativa de eleger o passado como paraíso perdido, é inócuo. É fanfarrão. Mas acho que toda a linhagem folclórica nos oferece uma medida de nós dizermos quem eu sou, de onde vim e como eu falo. Eu não acredito muito em Beatles de Cacimbinha e Rollistones de Caçapava. Eu acho que a nossa alma tem um andamento, uma memória que não deve ser perdida. O problema é dar a tudo isso um trato que tenha contemporaneidade, que fale ao homem que vive hoje. Não adianta falar só de carreta, você tem que saber que tem o Transurbe. Não adianta falar só de Cacimba, você tem que saber que existe o Poço Artesiano e o Demai, não é? Eu acho que é essa... A memória, quando transladada ao presente e ao futuro, através do milagre da criação, é o que se chama arte. O que era o Michael Jackson, se não a dança dos becos do Harley, o que é a obra do... O que é que vão pegar o Edu Lobo fazendo suas músicas, suas primeiras... O Panegrinho na Estrada, se não um traseiro folclore do Nordeste. O que é a vida e morte severina, se não a literatura de Cordel do Nordeste. O que é o Tempo e o Vento, se não um apanhado de toda a memória gaúcha da tradição. Há uma coisa muito interessante, as pessoas não se lembram que a palavra tradição vem de andar para frente, tradire. E a palavra revolução é para trás, revolver. Então a tradição não está confinada a passado, ela é também se trabalhada com essa visão histórica, uma forma de caminhar ao futuro, levando na mochila a memória. E sabe de onde é que veio o convite a retornar ao compositor acender sua lamparina? Quando o Tabajara Ruas me convidou para escrever as milongas do filme Os Senhores da Guerra, que eu fiz com o Prisca Greco. Aí eu me encantei, após uma pausa, vamos chamar de uns 10, 15 anos, de novamente voltar a escrever milongas. A frase do Fernando Pessoa, que é maravilhosa, ao escrever para crianças, não escreva para crianças. E o que mais muito me alegrou foi do ano passado o negrinho do pastoreio. Era um negrinho que tinha o riso cordeluar, que escolheu Nossa Senhora por sua madrinha. A lenda do negrinho pastoreio, o Érico Veríssimo, diz que é a mais linda lenda brasileira. Há estudos maravilhosos, que a lenda do negrinho do pastoreio é uma superação da dramaturgia da criança durante o ciclo escravista. Havia um escravinho de branco, de outra casa, usado só para mandar lentes. Ele ficava o dia inteiro de pé. A criança chegava a ser usada como pressão para que os pais trabalhassem. Caso contrário, as crianças apanhavam. Até este ponto, quem estuda isso, foi o nosso primeiro acadêmico da Academia Brasileira de Letras do Brasil, que eu acho que é o primeiro gaúcho. Ele estuda essa forma do quanto há opressão sobre a criança no ciclo escravista. E a lenda do negrinho do pastoreio, ela surge como uma redenção da criança gaúcha. Gostei muito de escrever. Eu tenho muito orgulho de fazer essa coleção de dicionários. Já vai para o 11º volume, são 44 mil exemplares, distribuídos por universidades, escolas, museus, apreciadores de literatura. 42 pessoas trabalham em cada um dos dicionários. Se faz uma visão completa, me vem à minha mão 3 mil verbetes, dos quais eu vou selecionar mil, e faço parte da seleção também. E cada letra do alfabeto pede um ensaísta, estudando a obra, 4 mil pessoas recebem esse dicionário a cada mês de novembro. Imagina a dificuldade de conseguir autorização para Gabriel Garcia Marques. E que pessoas existe pela frente? Pablo Neruda, entre morir e não morir, me decidi por la guitarra. Ai, bromandos, alla primavera, contanto que tu me mires. Ah, Borges. Eu vou te dizer assim, o último verso que eu escrevi. Eu vinha saindo de tardezinha da televisão e estava a lua, uma pequena lua e a sinaleira. E a lua estava se confundindo com a sinaleira. Então, dali para mim, nasce um verso, em que a lua se confunde com a sinaleira de tal forma que eu, preferindo a lua, vou ter que pagar danos e consertos. Porque eu fiquei olhando a lua, eu bati num carro. Entende? Outra vez eu ia, passei ali para o João XXIII e o pôr-de-sol do Guaíba tirava uma incandescência de cores sobre as lápides. E eu escrevi um poema, pôr-de-sol, sobre túmulos. Como os mortos poderiam conversar com o pôr-de-sol? Tu não te lembra de mim, mas eu sou aquele cara que ia no fim de tarde te assistir, tu te debruçando sobre o Guaíba. Tu não te lembra de mim. Desculpe eu não abrir as... Desculpe, a minha casa não tem portas nem janelas para eu te receber. Pôr-de-sol sobre tumbas. Quer dizer, a poesia está no verbo viver, está no verbo amar. A minha poesia amorosa, eu acho que é um dos grandes capítulos da poesia amorosa. Na minha biblioteca tem um... tem uma carta do Mário Quintana, em que ele faz o elogio a um poema Eu te amo, tu me amas, qual dos dois se odeia mais? Quando se planta rancores, em vez de lírios punhais. Exorciza teus demônios e aos teus fantasmas despeja, lava a alma e os cabelos, apaga a luz e me beija. E o Quintana escreveu uma carta para mim sobre esse poema. A paixão, eu escrevo muito sobre a paixão. A paixão, um incêndio numa fábrica de fogos de artifício. A paixão, um baleia à beira do precipício. Quando a paixão termina, o mito se quebra e resta aquela sensação de uma viagem contra uma chuva de pedras. Amo muito Porto Alegre. Porto Alegre, a gente chegando e logo a cidade te envolvendo com seus braços de rio. E a cidade te ganhando aos poucos. De repente, tu descobre que a tua alma é Porto Alegre. que tu não tens uma certidão de batismo ali, mas que tu tens uma experiência vivencial, profunda e definitiva. Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua e esse pôr de sol que se entrega às águas no esplendor de paixão. Nós somos essas vidas cinza, alvores e canção. A cidade de meus amores a Porto Alegre estendida à beira do rio e meu coração. Isso é Porto Alegre. Essa é a Porto Alegre que eu sinto. Porto Alegre não é uma cidade corista. As cidades coristas se enfeitam com as luzes perimetrais e as árvores de minissaia dançam ao sabor dos ventos. Porto Alegre é uma cidade recatada. A cada entardecer, o sol pega um balde de tintas e segue conferindo nuances inesperadas ao casario. Uma vida não basta para decifrar os mistérios de Porto Alegre. Não acredito que uma relação amorosa de densa felicidade, tipo Doris Day, ai, ai, como sou feliz, não sei se lembra Doris Day cantando isso. Sempre a grande poesia amorosa surge do dolorido encontro e desencontro das relações amorosas. Só os corpos se entendem, as almas são incomunicáveis, dizia o Manuel Bandeira. Há sempre um encontro. O Lacan tem uma frase que mata a charada. O amor é a teimosa insistência de ser dois quando se há um. Teimosa insistência de ser dois quando se há um. Há essa contingência das solidões que regressam à sua solidão e esse desamparo que a perda amorosa vai trazendo a cada relação. É daí que nasce a grande poesia amorosa. É desse desamparo. A paixão é uma espécie de orfandade absoluta. O homem abdica de todo o seu elenco de consolações que ele tenha, sapato novo, carro blindado, casa florida. ele é absolutamente cativo da pessoa que ele está amando. É um estado de orfandade e dependência absoluta. Então, é dentro dessa relação que surge a poesia amorosa. a mais... A mais... Eu fui buscar em teu corpo amoras recém-colhidas. Restou ardendo nos lábios um áspero gosto de vida. É daí que vai surgir a poesia. E não fale de amor que não estiver com a alma arranhada. Não me venha com esse verminho no infinito aí dessas letrinhas. Ai, meu amor, eu quero te amar, eu quero cantar, eu quero passear, porque você tem que saber que eu tenho vontade de você, com você, beber, com você... Pare, meu Deus do céu, alma arranhada e riqueza, a descoberta milagrosa do poder explosivo da emoção que uma frase contém. Que pode uma criatura entre criaturas se não amar, que pode ser amoroso sozinho em rotação universal, se não girar também. E se o nosso destino amor sem conta, procura paciente de mais e mais amor. Isso é Carlos Drummond. Aí essa coisa tensa, quem não tiver tensidade ou graça, guarde a viola no saco. Há um menino na sinaleira, a idade se conta nos dedos das mãos e sobram dedos para apontar os culpados. O menino tem à frente um shopping e às costas um tribunal. Teríamos pranto de lavar o parabrisa dos carros se fosse um menino na sinaleira. Mas em cada sinaleira é um menino. O menino quer dinheiro para comprar leite, pão, cola, crack. Passam doutos e preclaros, telefonia celular, som digital. E todos sabem que não há sinal verde para esse país enquanto houver um menino na sinaleira. assim, então, isso eu tenho muito clara a sensação de que a poesia é uma forma vigorosa de apreensão da realidade humana, tanto no seu plano interior quanto na sua experiência diária e cotidiana. É possível fazer um poema sobre a droga, é um poema sobre toda essa inconsistência desse país. O Brasil são 8.516 quilômetros de costas para seus problemas. É possível sentir e denunciar a vida também através da poesia, sem que vire panfleto, mas que seja a tensionalidade da emoção e da palavra colocadas a serviço da reflexão sobre a vida, seus pesadelos e seus sonhos. Eu sinto o momento político de um grande vazio. Não há um Paulo Brossard com aquele vigor para denunciar a ditadura, para denunciar o que está acontecendo. O Congresso Nacional parece mais uma casa de conchavos de ouvido. Aquilo era para ser uma orquestra, mas se o garçom deixar cair a bandeja, todo mundo vai bater palma e pensar que está em um concerto. Aquilo lá é um desconcerto. A última demonstração de desconcerto foi a votação da reforma política em que o presidente do Congresso arma um jogo para que ele siga senhor de todos os partidos nanicos. Então, parece que a ansiedade das ruas manifesta seu desconsolo, seu desalento, mas que isso aqui é um dia, dois dias de ressonância na classe política para logo ser esmorecido. Desfazer o mérito e a grandeza da classe política é um crime que não se pode cometer. Eu conheço políticos da maior dignidade, da maior honestidade, só que as partituras estão absolutamente inviáveis de um concerto. Que adianta um homem chegar no Congresso cheio de boas vontades, de lucidez, de conhecimento de política, se as armações de grupos, se os jovens políticos que estão recém-eleitos ainda não estão embriagados do sentimento de inovação, de transformação social. Nós carregamos assim uma espécie de uma velharia política, transforma-se a própria Bolsa Família, justa e necessária, num novo coronelismo, um novo coronelismo eleitoral. Isso é triste, isso é triste. Eu quero ver um Brasil sadio, o Brasil que tenha rima e consonância com o sonho dessas pessoas que vão para as ruas, não para quebrar vitrines, mas para sentar uma bandeira verde e amarela e dizer não pode um país rico como esse estar negativo no PIB, não pode um país como o Brasil estar com oito milhões de desempregados, não pode um país como o Brasil estar com 16% da sua juventude sem emprego, grandes erros foram e são cometidos, enquanto os problemas não forem enfrentados, nada será resolvido, somente a frontalização com os problemas acendem as luzes da esperança e fazem da esperança condutas e atitudes. desempregados desempregados não